Olá, em meio à pandemia, o Mato Grosso ganhou um novo senador, Carlos Fávaro, do PSD, que havia ficado em terceiro lugar nas eleições, assume a vaga depois que a Justiça Eleitoral caçou o mandato da senadora Juíza Selma, agora ele, senadora. Vamos conhecer melhor a atuação e as prioridades desse senador que chega em meio a uma situação tão excepcional. Senador, muito obrigada por conversar conosco, o senhor me ouve bem? Posso bem, olá, Ângela, uma honra falar com você e todos da TV Senado. Queria pedir para o senhor, então, abrir, explicando para nós quais são as prioridades de um mandato, afinal, nessa situação tão atípica, em que o senhor não sabe nem exatamente até quando esse mandato vai. É, na realidade, assim, eu não acredito, Ângela, em coincidências. Minha fé me leva a crer em providência divina. Assumir esse mandato num momento de extrema excepcionalidade, depois de um processo judicial que teve como finalidade coibir o abuso de poder econômico de uma campanha e ser a representar os matogrossenses no Senado Federal neste momento, para mim, é uma missão, né? E vou fazer isso com muita dedicação, honrar os 474.972 votos que acreditaram no projeto de Carlos Fábio, senador, e os outros matogrossenses também, tendo uma atuação dedicada neste momento de pandemia, neste momento que o Parlamento Brasileiro, o Senado Federal em especial, dá o exemplo de votando matérias importantes, trazendo estabilidade política e econômica para o Brasil. Vou honrar, trabalhando muito, para que tenha até as novas eleições, as eleições parlamentares, eu disputo novamente a eleição e confirmo esse mandato até o final de 2020. O senhor falou dessas novas eleições, elas estavam agendadas inicialmente para o dia 26 de abril, mas por causa da pandemia elas foram adiadas. Dá para imaginar que essas eleições devam ocorrer junto com as eleições municipais, senador? Já há uma previsão nesse sentido? Não, o TSE e o TRE aqui do estado de Mato Grosso ainda não se pronunciaram a data, é uma possibilidade, é uma possibilidade que é iminente, mas a gente tem que aguardar primeiro o caminhar desta pandemia, a segurança da população, a democracia é fundamental, eleições são o crapo principal da democracia, onde os eleitores e o cidadão vem às unhas escolhas de representante, é importantíssimo as eleições, mas com segurança, nós não podemos ficar em risco da vida, da estrutura, de mesários, de segurança e principalmente a população nas eleições. Quando o TSE achar que é seguro, marca as eleições e se for junto com as municipais, nós vamos estar seguindo a relação e disputando a eleição. Então agora, senador, queria pedir para o senhor apresentar um pouco do seu perfil político nesse cenário atual. O senhor é de um partido PSD que não integra claramente a base do governo, mas também na oposição. O senhor se considera de oposição ou de situação em relação ao governo hoje? Pode ser clichê, mas é muito fácil. Eu sou a favor do Brasil, eu sou a favor dos brasileiros. E o presidente Bolsonaro vem tomando medidas do governo, medidas de modernizar o país, enfrentamentos necessários que o Brasil precise. E nesse sentido, eu estarei votando, apoiando, trazendo contribuições de imediatas e propostas que venham trazer competitividade ao Brasil e estabilidade aos brasileiros. E vou estar distante de questões ideológicas. Isso, eu acho que não é meu perfil, não quero dar questões ideológicas durante o mandato. Eu quero dar resultado, trabalhar, para que os brasileiros, principalmente nesse momento, tenham a presença do poder público dando resposta. Então, eu termino atualmente. Senador, essa situação peculiar em que vivemos atualmente, permite a apresentação de projetos que tenham relação com a pandemia. Que projetos o senhor aguarda para apresentar logo depois? Que projetos, se é que o senhor já pensa em algum projeto para ser apresentado agora? Olha, eu fiz, por exemplo, de minha autoria, uma emenda no auxílio ao Estado, do projeto de lei que cumpriu o auxílio dos Estados municípios, quanto à fórmula de divisão desses recursos. Porque todo mundo coloca um pouco mais de brasa na sua sardinha, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. E eu procurei um diálogo com os pares, com o relator, o presidente Davi, mostrar que uma forma que contemple as particularidades das todas as regiões brasileiras seria a mais equilibrada. e acatou, foi muito relevante, foi muito importante. Senador, vou pedir para o senhor repetir esse finalzinho que o senhor falou, porque o senhor fala sobre a emenda que o senhor apresentou, sobre os critérios para distribuição dos recursos entre os Estados e depois a chamada ficou ruim. O senhor pode repetir, quais são esses critérios que o senhor estabeleceu e qual foi a postura do relator, presidente do Senado? Eu procurei apresentar uma emenda que contemplasse as particularidades de cada região brasileira. O Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, as perdas do ICMS, mas também os Estados exportadores que perdem tanto competitividade com a lei de Madrid, tivessem sido contemplados com o FECs, incluindo na fórmula. E o presidente Davi entendeu que é uma fórmula relevante, equilibrada, acolheu essa emenda e tenho certeza que será relevante e importante para o Mato Grosso, mas para todo o Brasil. Então, é dessa forma que eu quero atuar. Não existe uma regra pronta de como enfrentar uma pandemia. Nós temos que ter a prioridade na área da saúde, cuidar das vidas, ter recursos na área da saúde, mas temos que estar muito voltados também às questões econômicas. Construir medidas e a papel do Estado, junto com o Congresso, tomar medidas que venham minimizar os impactos econômicos dessa pandemia. Como, senador? Quais são os principais caminhos? A gente sabe, a partir da sua história e dos discursos que o senhor tem apresentado, da sua vinculação com o agronegócio brasileiro. Hoje, qual deve ser a principal agenda desse setor? Olha, o agronegócio é um setor muito forte, é a grande vocação brasileira. Eu digo que o Brasil, se fosse comparado com atividades econômicas, seria a fazenda do mundo. Aqui nós temos vocação para a agropecuária e a partir dos desdobramentos da agroindústria e da verticalização da produção. Eu tenho certeza que esse setor dará mais uma vez as respostas necessárias para a população. O campo está trabalhando, o campo está dando as respostas, mas tem algumas atividades que serão prejudicadas nesse sentido. Eu vejo o setor sul calcooleiro e energético com dificuldade, o setor do algodão, o setor têxtil também em dificuldade. E são medidas de aval. Como será muito importante medidas de políticas públicas, comércio e para a indústria, alguns setores da agropecuária vão precisar da presença de Estado e legislação para que possa sair o mais rápido possível. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa Argumento com o senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, ele que assumiu o mandato em meio à pandemia, depois da cassação do mandato da senadora juíza Selma pela Justiça Eleitoral. A você que nos acompanha de casa, mais uma vez, muito obrigada pela atenção e até a próxima.